Salmo 29 A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Versículo 4 Davi convocou os filhos de Deus a tributar ao Senhor glória e força, a render-lhe homenagens, dedicar-lhe a glória devida ao seu nome. Mas esta convocação não se referia à gratidão por bênçãos alcançadas, e sim para reconhecer o poder e a beleza da santidade da voz do Senhor, mesmo em meio a fortes tempestades. A voz de Deus que no princípio pairava sobre a face das águas, Gênesis capítulo 1, versículo 2, é a mesma que é poderosa para acalmar tempestades, leia Lucas capítulo 8, versículo 24. A mesma voz que com poder criou todas as coisas, João capítulo 1, versículos 1 ao 3, Hebreus capítulo 11, versículo 3, é a mesma que em breve fará novas todas as coisas, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. A voz que despede chamas de fogo, é a mesma que livra do fogo, Daniel capítulo 3, versículo 25. A voz que faz tremer o deserto, é a mesma que no deserto fez Satanás tremer, Mateus capítulo 4, versículo 11. A voz do Senhor que faz dar cria aos animais, é a mesma que nos criou, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus dá a conhecer a sua voz a todo aquele que o segue e não dá ouvidos a estranhos, João capítulo 10, versículos 4 ao 5. Ele pode até permitir que seus filhos passem por tempestades, porém, jamais permitirá que eles pereçam, pois até as tempestades na vida dos cristãos são presididas por Ele. O Senhor nos diz, Eu estou no controle de tudo, lhes darei forças e os abençoarei com paz. Precisamos falar menos e ouvir mais, como está escrito, Cale-se diante dEle toda a terra. Abacuque capítulo 2, versículo 20. O Senhor deseja falar conosco por meio de sua palavra e para ouvirmos a sua voz, precisamos nos submeter à sua vontade e seguir os seus passos. As ovelhas de Cristo o seguem porque reconhecem a sua voz. Se buscarmos ouvi-lo todos os dias, quando vier a tempestade, a sua voz ficará ainda mais familiar. Se permitirmos que Deus presida os dilúvios que parecem que vão nos submergir, então Ele nos estenderá à sua destra e nos conduzirá ao lugar seguro. Leia Mateus capítulo 14, versículos 31 e 32. Permita que a sua vida seja guiada pela voz do Senhor. Então, você será sempre um templo de Deus a tributar ao Senhor. Glória! Vigiemos e oremos. Bom dia! Guiados pela voz do Senhor. Rosana Garcia Barros Guiados pela voz do Senhor relates ao Senhor. E assim ficou pronto.